Olá, Mestres e Servos de Verdade! Bem-vindos ao Feito e Verso com mais um episódio de Efeitos Telalink! Falei errado dessa vez. Olá, pessoas! É, eu vou falar como no canal antigo. Pra quem não sabe, a gente tinha um canal chamado Casal Review e que eu sempre falava olá, pessoas. Bem, continuando nossa série. Agora vamos enfrentar a Senhorita Skatja. Uma batalha épica! De propostos monumentais! Mas primeiro, historinha. O que vai fazer, meu rei? Mas, não vai ficar quieto sobre isso. Eu tenho que esperar o momento certo para trazer essa tona. Corta essa. Você é inimigo ou um aliado? Eu estou do seu lado. Confia em mim. Enquanto a narrativa do protagonista é, por vezes, chata... Então, quem exatamente é Rex Magritte? Bem, eu acho que é o Orta da mesma coisa. É um outro lado. Você sabe exatamente o que é um alter-servante, né? É como isso. Uma outra pessoa é minha. É como isso. Uma outra pessoa é minha. Rex Magritte. Rex Magritte. Rex Magritte. No oitavo e nono século, ele uniu a Europa Ocidental, e chamam ele de Imperador Romano. Esse sou eu. É isso que sou eu. E ele. É um personagem de renda estudante com o bebê. Mas ele foi convidado desde uma noção séria. Ele foi convidado em seus tempos dourados como rei. Por isso, os princípios são diferentes, e os pensamentos são diferentes. Os princípios são diferentes, mas não pensamos da mesma forma. Dois anos dourados de um homem? Isso é raro. Mas eu ouvi dizer que o Lishoen é a mesma coisa. Ela tá explicando que os servos, às vezes, têm essa capacidade, blá blá blá. E é por isso que a parte chata de explicação do protagonista é chamada de cara de bunda. Opa! Apertei o botão errado, gente. Desculpa. Não sei porque nós somos invocados ao mesmo tempo, mas eu sou um servo sem dono, não mesmo. Mas talvez eu tenha sido invocado para invocar ele. Porque esse plot de oraclização é errado. Ah, o que eu tô fazendo é basicamente o oposto, você acha? Não tem razão ou percações que você ouve, mas eu acho que não tem razão. De novo! Tudo que eu posso te dar é minha palavra. Eu juro, no céu e na terra, eu vou derrotá-lo. Eu nunca vou atrás de nenhum de vocês. Soucha... Soucha... Meu pretor... Lembrando, o pretor é um cargo alto entre a hierarquia romana, principalmente a militar. Resumidamente, ela disse que sim, não tem problema, a gente confia no Charlene, no Charlie, no Nash. Nash? O jogador de Street Fighter entenderam a referência. Eu jogava Street Fighter e eu não entendi, obrigada. É que eu só joguei os primeiros jogos. Literalmente. Eu não entendo em que eu não entendo em que eu sou uma esposa raposa. Não entendo em que eu sou uma esposa raposa. É, sua esposa. Não tô... não tô sabendo de nada. Já estão casados e tudo, já fazem alguns episódios dessa coisa. Eu não tô sabendo de nada. Eu também sei como a história fala sobre mim. É, você vai sempre dizer com relação a isso. Meu marido tem um julgamento maravilhoso. Desculpe, marido. Obrigada, mas eu não tô sabendo de nada. Obrigado, mestre. Eu vou te dar um vencedor de você. Principalmente em relação àqueles inscritos que ainda não conseguem separar Chaldeia de Chaldeia. Eu vou falar Chaldeia duas vezes. Chaldeia de Chaldeia. Cada Chaldeia é diferente. Adiante. Ele vai dedicar a vida dele a nossa vitória. Ah, eu peço que você chamar de Hex Magnus Carl. O Carl estragou o nome dele. E continua me chamando de Charlie, ok? Prefiro chamar de Hex Magnus Carl porque... Ele me lembra a carta do baralho, só que ele é bem mais feio. Ele é muito mais saber que o Hex. Ele é muito mais saber que o Hex. Ele é muito mais saber que o Hex. Certo, vamos voltar na estratégia então. Nós estivemos na defensiva durante muito tempo. Magnus desespera na capital. Eu digo que devemos invadir. Nossa, que raro, mesmo sendo agressivo. Não é impossível. Não é impossível. Nós não podemos deixar o que acontecer, não é? É claro, com certeza. Deixar as pessoas virarem um zumbi. É muito triste. Há muita união, mas também não há individualidade. É muito triste. O que foi? O que foi, mano? Nós não podemos deixar com outros servantes. O que foi, Charlie? O que foi, Charlie? Ah, é verdade. Você é muito grande. Você é muito grande. O que foi, Charlie? É muito importante, cara. Sim. É muito importante. Eu sou um zumbi. É muito importante. Eu sou um zumbi. Eu quero melhorar com todo mundo do Sraki. É isso que motiva ele. O que ele tá fazendo é errado. Não importa o que ele diga. É mal. Então eu tenho que derrotar ele. É por isso que eu vivo. Primeiro justiça. Mesmo que isso tudo seja uma história vazia. Eu vivo por... Eu vivo. E é isso que eu faço. Em resumo, a classe dele é paladino. É. Se vocês forem pra uma classe básica de RPG, ele é um paladino. Literalmente. Aí faz umas adaptações de personagens do Fate para RPG. Tem que mover agora. Ah, sim. Eu descobri uma coisa interessante. Aperte o quadrado enquanto anda. Primeira pessoa. Ieeeeeeey! Nem sempre eu gosto disso, não. É... Você pode voltar ao normal. Você pode voltar ao normal. Vamos virar a maré a nosso favor. Essa é mais eficiente. Seguro em frente. Obrigado pelas suas palavras de nada a saber. Isso funciona também nas lutas? Acho que não. O Galai quer falar com você. Assim é bonitão. Pio, no anime ele tá bem bonitão. E aí também. Ele quer te pedir para fazer uma missão especial. Deve dar 400 inimigos em 180 segundos. É feito. É fácil. Pronto. Você já aceitou a missão do Galão. Uma coisa certa. Eu meio que sempre evitei ele por dois motivos. Tem uma lenda que... Um conto antigo que praticamente quase se perdeu que ele estrava uma camponesa. Foi muito triste. Fora o fato de que naquela época, se não fosse uma dama da nobreza, os homens não davam realmente valor não, as mulheres. O Código de Cavalharia não funcionava para plebeus. É muito triste. Só funcionava entre nobres. Bem, esse aqui da batalha contra o... Skatuk. 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 Eu acho que não, né? É... O Emmy não está no... Inside Missile para fazer bom de leve. Então, ok. Tem ali o costume de Cervantes... Eu sou uma próxima pessoa. Tem ali o costume de Cervantes, mas... Quer customizar? Não sei se tem alguma coisa interessante não. Tem tanta skill só. Liberou algum slot novo? Liberou! Ah, então pelo menos alguma coisa interessante. Preferencialmente algo vermelho, já que está na corrente vermelha. Aumenta o ataque no setor. Melhora sua quebração de guarda. Aumenta o seu poder contra inimigos venenosos. É Pokémon? Vou usar alguma coisinha no vermelho mais para baixo que seja difícil. Rosto ou monstruosos? Ajuda a quebrar defeitos. Isso é interessante. Ok. Opa. Não. Isso. Como eu disse, eu estou no último vídeo. Na verdade... Eu tinha ficado alguns dias sem jogar naquele último vídeo. Que foi gravado antes da minha viagem. Eu já voltei de viagem. Não vou te explicar. Foi algo normal. Então... Já tem mais dias que eu estou sem jogar. Então... É... Se acontecer alguma coisa, o MC sume. Não. Se acontecer alguma coisa, o MC sume. Não. 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 Se acontecer alguma coisa, o MC sume. Não é um inimigo de um inimigo que você pilotou até agora, como você pode ver pela sua vida. Isso porque a gente tem bastante na vida dela. Essa primeira pessoa não tá muito boa não. Ah tá, agora eu não sei. Me desculpe. Tá andando bem, irmão. Mas eu não tô conseguindo vê-la. Ela tá voando demais. Agora peguei a inimiga. De qualquer forma, é preciso de vida. Aí, ó, o pão vindo do lado. Pronto. R麻, é uma vez que eu tô conseguindo viu. Se você for um inimigo, sabe? Que time com você... Que time com você... Sua derrubar! Que time com você! Que time com você viu! Que time com você! E aí? Que time com você! Ah! O que é isso que você quer? O que você quer estar fazendo com a Ana? O que é isso? Sim, os dezesseis! Está bem junto! Você está falando com a Ana, Ana Fernanda. E em resumo ela é um bom Ai, ta doendo esse controle no meu dedo É o meu controle de sempre É, mas você usa bastante no seu tempo livre e se desgasta ainda mais a borracha Ok É sério, desgasta sim É sério, é sério, é sério Algo que saiu do Final Fantasy Algo que parece Algo que parece Algo que parece De fato Foi Finalizou bonito É, bem consegui É, vai ter oito Tipo 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 Não conseguimos concluir a Tamamo, fizemos a Mia, fizemos o Gawin, não fizemos a Stolf, não fizemos o coitado do Robin, do Robin, se não eu passo pra você, ok, relaxa, a Tamamo vai ser uma boa esposa pra você enquanto isso, não se preocupe, eu não estou interessada, não é questão de estar interessada, já é, não estou interessada, já são fatos, eu não estou interessada.